A gente, ela aplica, ah, ela não é nada, então não precisa mostrar carteira, ah, ela é tudo, então ela vai ficar com a Sheikah. É igual o Lula, porque o Lula, quando ele é candidato, ele sabe de tudo, quando ele é presidente, ele não sabe de nada. É sempre aquela coisa... A viagem, pelos recursos, mas ela tinha que responder que foi um convite, tudo bem. Mas que ela fosse lá, ficasse calada, que ela usasse o hijab, que votasse o véu, deixa eu explicar pra ela, ela foi num país muçulmano e lá se cobre o cabelo. Mas não, não sei se ela, não acompanhei, pelo que foi mostrado lá, uma foto dela com a Sheikah, ela tá com o cabelão armado lá e a Sheikah, com o hijab. Já mostra que ela não tá adaptada, ela não consegue nem respeitar a cultura local. Não tô dizendo que é certo ou errado, tô dizendo que o certo é ela, representando o Brasil, mostrar que tem capacidade de respeitar a cultura local, independentemente de nós gostarmos ou não. Não, mas eu acho que ela só quis se mostrar com a Sheikah. Agora, se ela quis ir pra lá pra aprender alguma coisa, então, por favor, primeira dama, se a senhora desejar, faremos uma, sei lá, como é que fala, que todo mundo se reúne, faremos uma cotinha entre nós e mandaremos a senhora pra lá, pra senhora ver o que é ser mulher, uma vaquinha, pra saber o que é ser uma mulher num país ultra-ortodoxo. Mas ela aprendeu como a Sheikah se comporta, como se comporta com a Sheikah. Ô, Vavinato, a Janja, primeira dama, ela tem exercido, na minha opinião, o papel que seria do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Quem deveria ir nessas viagens, representando o Brasil, dado que o Lula não pode ir, ou quando ele não puder ir, seria o vice-presidente Geraldo Alckmin. A gente questionou isso na abertura dos Jogos Olímpicos. É, você também ou tinha o Paulo, hein? Então, assim, tá tudo errado, né? O que anda fazendo, aliás, Geraldo Alckmin? Alguém tem alguma notícia? Posso fazer uma brincadeira? Ele tá se reproduzindo por sissiparidade, como as amebas. Olha, eu vou dizer, olha, tristemente, se é pra mandar o Alckmin ou a Janja, para produzir menos excrescências, eu prefiro a Janja. Será? Eu fico até na dúvida. Sinceramente, olha, porque ali o Alckmin... É simplesmente o Lula ter assumido. O Lula assumiu o Alckmin, só. É isso. É, eu não sei... Bom, primeiro assim, ainda não saiu nenhuma matéria sobre os custos, né, dessa viagem ao Catar. Eu adoraria saber quem foi pra essa viagem. Eu lembro que pras Olimpíadas, lá pra Paris, a Janja levou até a equipe que ia filmar ela, né, e tal, e teve um custo bem alto aí a equipe da mídia social dela. Você acha que não teve? Claro, quase com a Sheikah, né, então... E quem que pagou isso? A gente, de novo, que pagou toda essa dinheirana? O Lula que não foi. É, saiu do nosso bolso de novo. O Lula que não foi, porque se... Eu realmente... O Lula saiu dele foi de um amigo dele, em primeiro lugar. Na verdade. Eu realmente, assim, não consigo entender por que a Janja assume essa postura de fazer parte... É que você não é homem. Por quê? Se eu fosse eu entender? Vocês entenderam aqui, Marcelo? Você não entende porque você não é homem. Ah, é? Então tá bom. Eu tinha um professor de... Não, não foi, não. Isso aí eu vi naquele filme do Sassi de Duas Pernas. Ups! Esse filme... Ele tem um roteiro... Esse filme tem um roteiro... Eu fui assistir. Hoje ele assistiu pelo inteiro. Esse filme tem um roteiro maravilhoso. O roteiro é maravilhoso. Roteiro é, ó... Estudou o roteiro. É, o cara já tá no roteiro. É verdade. Você sabe o que o... O Curupira do filme... O Curupira do filme... Ele falou o seguinte... O Curupira falou assim para o Sassi... Sassi... Um pelo de precheca tem mais força que uma junta de boi. É por isso que você não entende. É por isso que ela tá... O que ele errou nele esse filme, não? Deve ter. Não, acho que não existia ainda aquelas épocas da Cinelândia, né? Não precisava. Ah, é antigo. É uma coisa mais vintage. Talvez o patrocínio de alguma estatal na época tinha, né? Ah, certamente que sim, certamente. Se não, por dentro, por fora. Se for feito, desculpe, Gisele, mas se for feita uma suposição de que quando eu fui delegado e estive lá em Doha, no Catar, geralmente... Ela nasce em Doha, na Cinelândia. Geralmente, as autoridades e os promotores de eventos lá dos Emirados Armes, eles são muito generosos e ofertam, pelo menos, hotel e estadia, né? Eu me recordo em 2007, quando nós estávamos lá fazendo... É presente, não pode. Participando de um trabalho esportivo e houve um mal-entendido entre alguns seguranças e a nossa organização e eu fui lá brigar pelo Brasil. E aí, de repente, veio para aquela turma do Deixa Disso o presidente da Federação Internacional e o próprio Eutami, né? Que veio se tornar depois o Emir. E ele falou, olha, chega disso, aqui é paz, você é muito bem-vindo aqui, o Brasil é bem-vindo aqui. Me pegou pelo braço, me levou até o hall do Hotel Sheraton, onde eu estava vendo uma exposição da cultura árabe e tal, e colocou a gente no meio de beduínos músicos e nós dançamos durante 15 minutos de mãos dadas, né? E não tinha uma mulher, não tinha uma mulher. Nós dançamos em respeito à nossa amizade, à nossa irmandade. Eu acredito que a socióloga, só comentando sobre o questionamento do Arthur em relação à presença e papel do vice-presidente, do médico, do Alckmin, né? Sorte? Eu mesmo faço a minha sorte. E agora com liberdade de apostar. MyLiberty.bet Mete essa aí na busca, parceiro, e vai lá, pra cima. Acesse o site, jogador. Dê um confere e já manda bala no seu time. É liberdade de apostar, é Brasil, é esporte, é jogo, é fácil, é pé quente, irmão! MyLiberty.bet, com bônus de até 500 reais e muito mais. MyLiberty.bet Você é acima de tudo, MyLiberty acima de todos. Jogue com responsabilidade. Como socióloga e como a Sheikah estava falando sobre assuntos relacionados, né, às crianças e aos refugiados, então, casou um pouquinho, sim, né? Casou um pouquinho, sim. Mas alguns podem achar que podem estar acontecendo excessos, né? E aí está o problema. São os excessos que acontecem nesses momentos. Mas o ponto, então, tá. Eles costumam dar a estadia, não é? Do hotel e tal. Então, a gente precisa ficar atento. Não pode, né? É presente. Quando sair a notícia, a gente precisa ficar atento quanto eles gastaram. É presente personalíssimo. Que a nossa primeira dama ganhou dessa vez. Alguém deve ter brifado o que estava tendo de problema aqui. O que estava debaixo dos panos. O que estava debaixo dos panos é que me preocupa. Isso é verdade. Eles brifaram. Eles são brifados. Eles são brifados. Você acha que não? Fazem que isso é o meu caso. Peraí, peraí. A gente precisa terminar aqui, porque nós já estamos sendo acusados de racistas. Ah, é? Não, não. E eu estou com medo do tempo. Mas vamos lá. É que tem entrada comercial. Ah, eu não. Vou parar de pagar seu salário um mês, aí você vai ficar preocupado com o tempo. Aí será racismo reverso. Não, aí é o comercial que não entra mais. Não estou preocupando. Eu não. Os patrocinadores estão. Os nossos oferecimentos. Mas o ponto é que a gente não sabe, né? E o restante, o deslocamento, quem foi que pagou isso, não acha que compete a ela. Ela não faz parte do cargo, ela não faz parte da equipe do governo, quem falou isso. Inclusive foi o próprio marido dela, quando pediram o cartão de vacinação. Então, se ela não está nunca no governo para exibir cartão de vacinação, não faz sentido ela fazer esse tipo de viagem. E isso demonstra a cegueira do petismo. Primeiro, essa sanha de sinalizar virtudes. Ela é senhada mesmo. Ela é muito senhada. É a sanha de sinalização de virtudes. Isso é uma ação para sinalizar virtudes. Olha como eu sou preocupada com as crianças. Olha como Israel é malvadão. E essa sinalização forte de virtudes internacionalmente, e sinaliza aqui também para dentro, para a própria base dela. E é a cegueira do PT com a realidade do Brasil. Esquerda no poder, né? É aparelhamento do maquinário brasileiro, de toda a máquina política. Enquanto isso, quem está em vulnerabilidade social permanece. E essa vulnerabilidade é atenuada em decorrência das ações do governo. O que você tem aqui? É uma lente de contato? É uma lente de contato. Eu estou reparando nisso. Eu achei que era uma ventosa. Uma lente de contato. Uma lente de contato. Ela é azul? Ela é azul porque é para seratocone. Inclusive, eu não estou enxergando nada hoje. O que é seratocone? Quanto aí que a Janja vai comprar? Eu tenho um problema na córnea do meu olho. Eu tenho uma deficiência no meu olho. Então, a córnea do meu olho forma um cone. Então, eu não estou enxergando vocês desse lado. Sabe como é que é? Por isso que você viu o Carlos Heitor daquele jeito. O Carlos Heitor Coni. A gente, ela aplica. Ah, ela não é nada. Então, não precisa mostrar carteira. Ah, ela é tudo. Então, ela vai ficar com a Sheikah. É igual o Lula. Porque o Lula, quando ele é candidato, ele sabe de tudo. Quando ele é presidente, ele não sabe de nada. É sempre aquela coisa. Assim, 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 assado. Deixa eu conversar com você, torcedor, que está aí do outro lado da tela. Olha só. Se você está buscando um lugar seguro, cheio de emoção para apostar nos seus esportes preferidos. Então, eu quero te apresentar a mylibert.bet. É assim mesmo. mylibert.bet. Lá, você vai encontrar as melhores odds. São as melhores odds. E tem mais. Quando você faz o primeiro depósito, pode ganhar até 500 reais em bônus para começar com tudo. Aposte com liberdade. Sempre com segurança e transparência. O que não tem em qualquer lugar, não. A mylibert é o espaço perfeito para você se divertir, claro, com aquela adrenalina das apostas esportivas. Então, o primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, o primeiro C é curtir. Segundo C é comentar. O terceiro C, que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça a Pombo Correio. Não é Pombo Correio do banheiro. É o Pombo Correio que leva as mensagens. Você passa para todo mundo que você gosta. Para quem você não gosta, você também passa. Então, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga ao Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.